Eu estou aqui no Hangar e vou falar agora com o Antônio Garcia Goulartio Toninho, que é secretário municipal de transporte. Toninho, amanhã, então, acontecerá um leilão e onde terá alguns veículos. Eu gostaria que você nos falasse quais são esses veículos. Boa tarde. Boa tarde, Roseli. É o seguinte, o leilão já está online, está acontecendo online, e vai ter presencial no dia 11, que vai começar às 13 horas, que vai ser lá no cinema, vai ser no cinema e vai ser presencial. No leilão, tem uma patrol que está no leilão, tem dois carros da Chevrolet que são Onix, vão ser dois, tem três ônibus Mercedes que vão no leilão de veículos, e também tem uma Kombi que também vai no leilão. Tem uma sucata, que é uma sucata de uma caminhonete Corsa, que ela até se encontra lá na fábrica de bloquete. Ele vai ser para carro baixado, é uma sucata. Tem uns dentes de máquina também, que estão aqui no hangar, que nunca foi utilizado e não servem, então está no leilão também. Tem umas caçambas também, que estão no lixão que a gente levou, acho que são cinco ou sete caçambas, que também vai para o leilão. E tem uma sucata de iluminárias, que estão sendo trocadas as lâmpadas da cidade. Então, o leilão que está na minha parte é isso. E tem mais uma outra parte que não está comigo, está com aquele no patrimônio. Certo. E esses veículos, onde que esses veículos se encontram, se as pessoas quiserem ver esses veículos, fazer uma visitação? É, quem quiser visitar os veículos, os ônibus, os carros, as patrols, está aqui no hangar. E qualquer pessoa pode participar desse leilão? Pode, desde que a pessoa entre no site e faz um cadastramento. Então, para participar do leilão, tem que estar cadastrado. Eu estou aqui com a Keila Fidelis, que é diretora do Departamento Municipal de Patrimônio. Keila, além dos veículos que o Toninho acabou de nos falar, que vai para este leilão de amanhã, dia 11, quais os outros materiais que vão estar sendo leiloados? Então, dos vários setores do município, saúde, educação e os demais, a gente vai recolhendo algumas coisas que estão inservíveis ou de desuso, e acumular e distribuir nesses lotes. Os maiores lotes são os do setor de odontologia, que tem muita peça, que ainda está em uso, moldes para dentadura, tem cadeira odontológica. Então, é um lote bem viável para a compra. Os demais são mais sucatas, motores com defeito, queimado, mas ainda de muito uso, principalmente pessoal que trabalha com reciclagem. Então, todos os lotes já estão com lances mínimos, então, a gente vai refetuar a venda, aliás, acima do lance mínimo, vamos já conseguir retirar tudo que está de desuso já da prefeitura, a gente já vai conseguir retirar com esse leilão. Certo, e esse leilão vai acontecer, então, no Cine Vitora Gresta, às 13 horas? Isso, às 13 horas. A partir das 13 horas, o presencial. O online já está acontecendo. Depois que o pessoal chegar do presencial já pode fazer o cadastro lá, o online tem que ser feito o cadastro antecipado para participar, mas o presencial não, só que eles têm que estar portando o documento original, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Na parte da manhã, a gente vai deixar aberto todos os lotes para visitação. Amanhã, a partir das 8 até as 11. Quem tiver interesse de estar indo para estar conhecendo os lotes, a gente vai estar à disposição para estar mostrando. E onde que estão esses lotes que as pessoas podem visitar? Então, alguns, os veículos estão aqui, a maioria está aqui com o Toninho. Os outros, a gente tem um depósito, que hoje fica lá no fundo do antigo fórum, onde está a maioria deles. E tem dois lotes na marcenaria, que são de mesas, cadeiras, essa parte de inservíveis. E você disse que as pessoas precisam estar portando os documentos para poder fazer os cadastros. Quais são esses documentos, Keila? Então, a pessoa física tem que estar com CPF, RG, comprovante de endereço, tem que estar cadastrado os cadastros que são exigidos. A jurídica tem que estar portando a documentação da empresa, ela tem que estar ativa. São esses documentos. Então, a gente tem outro lote também que é grande, que é a parte de informática, que a gente tem muitos monitores que ainda estão em uso. Os outros são mais mesmo para utilização de peças, mas é um lote bem completo, tem impressora, tem filmadora, tem reto projetor. Então, isso é bem interessante. Para quem tem interesse nessa área, é um lote bem acessível. Então, eu gostaria que você fizesse o convite para as pessoas que tiverem interesse nessas sucatas e algumas coisas que ainda estão funcionando, que possam ir lá para poder participar do leilão. Então, convida a todos para estar participando amanhã, junto com a gente. Vai acontecer lá no cinema, na Praça Avelino de Queiroz. Venha conhecer os lotes, a gente vai estar disposto lá para apresentar esses lotes e consigam fazer uma boa compra.